O que vocês comeram no café da manhã? Nada. É aqui nessa casa inacabada, na Vila Romana, em Aparecida de Goiânia, na região do Jardim Tiradentes, que mora a Thais Nery, ela que tem 29 anos de idade, tem 7 filhos, 4 deles de 2 gestações de gêmeos. A situação da Thais é realmente de muita dificuldade, porque a Thais, ela está separada há mais ou menos um ano e seis meses. Quando estava casada, a Thais estava me contando que era vítima de agressão, marido, usuário de drogas, ele te batia muito. Como é que era a sua relação com ele? Ele usava muita droga, ele bebia demais e me agredia, agredia minhas crianças. Era polícia na porta de casa 24 horas. A situação de violência doméstica vivida pela Thais fez com que ela enfrentasse uma grave depressão, tanto que após a separação ela chegou a engordar 30 quilos. Hoje a Thais está pesando 151 quilos, está aguardando um encaminhamento para uma cirurgia bariátrica. E a situação de violência doméstica, de muitas dificuldades, fez com que ela desenvolvesse até uma depressão, que ela estava me contando também que já tentou o suicídio três vezes. Já, sim, já tentei tirar minha vida porque eu já estava, estou cansada já. Já cansei já desse sofrimento, dessa vida desse jeito. É muito complicado, é difícil demais. Foi abandonada pelo marido e hoje você enfrenta dificuldades até para dar comida para os seus filhos. Até para isso, assim, graças a Deus eu recebi as doações, mas assim, estão acabando, eles vão se soltar, né? Vão sentir falta. Não vai ter o que comer daqui mais para frente, né? Como é que é a sua vida aqui hoje, Thais? É só através de doação. Eu tenho Bolsa Família que mal dá para me pagar o energia ou comprar um gás. E por causa dessa depressão, a Thais estava dizendo também para a gente que até os cabelos estão caindo. É, sim, começou a cair e eu peguei e tirei o resto também. Como é que é para você cuidar dessas sete crianças sem emprego, sem uma ajuda ainda? Não é fácil, não. Eu já cheguei a pensar em entregar eles, sabe? Mas eu acho que ainda estou de pé por causa deles. Por eles que eu estou aqui ainda em pé. Mas já chegou a faltar comida aqui? Já chegou, já chegou. De manhã, esse é o dia, meu, se pediu o que comer e não tinha. Não tem o que comer e eu não sabia de onde tirar. Hoje você não consegue trabalhar. Não, não consigo, por causa do peso. Eu mal consigo andar. Eu fico muito cansada. A gente pode entrar lá na sua casa? Pode, sim. Aqui dentro da casa, a gente pode ver que é tudo muito já velho, né? O ventilador quebrado, a TV antiga também que não funciona. E como a rua não tem asfalto, a poeira que é muito grande, né? Os móveis já bem antigos também. E aqui estão os filhos da Thaís. O mais velho, que está aqui, é o Lucas Gabriel, ele que tem 13 anos. Depois vem o João Vitor e os gêmeos. Aqui o Eduardo Henrique, de 7 anos. Tem a Maria Eduarda, que está aqui no cantinho. Ela que tem 5 anos. E os menorzinhos, que é o menino que está com a Thaís. E também a menininha que está aqui com o Lucas, que tem a Ana e o Luiz, que tem 1 ano e 8 meses. Thaís, são muitas crianças. Como é que começa o dia com o café da manhã, por exemplo, aqui na sua casa? Ué, tem dia que eu esquento o arroz. Eu esquento o arroz... No café da manhã? É, eu faço um arroz, um misturado para eles, um mexido e eles comem. Isso no café da manhã? É, mas aí tem dia que tem uma bolachinha, tem dia que dá para comprar um pão. Leite, por exemplo, como é que é? Às vezes tem, só que eu quase não dou para eles. Eu deixo para os bebês, né? Os menores que tomam leite? Os bebês que tomam leite, eles bebem leite, eles ainda usam fralda. Aí eu quase não dou para os maiores, eu deixo para os menores. E hoje, em função do peso, da dificuldade de locomoção, você não consegue nem arrumar a casa direito? Não dou conta de arrumar a casa. Quem me ajuda muito é só o meu rapaz, que me ajuda arrumando a casa. E aqui a gente vê, assim, que as coisas já são bem usadas e chega quase a hora do almoço, a gente está gravando aqui por volta de 10 horas. O que você vai preparar de almoço hoje? O arroz, o feijão e o macarrão que eles têm. Graças a Deus, hoje eles têm para comer. Foi doado? Foi doado, essa semana que eles ganhou. Foi doação. Na hora de tomar o café da manhã, o que vocês têm para comer aqui? Arroz. Você come arroz pela manhã? É. Não tem pão, leite? Leite é só para o neném, o pão, a mamãe tem dinheiro para comprar. Você já ficou com fome aqui na sua casa? Hoje, por exemplo, o que vocês comeram no café da manhã? Nada. Agora já são 10 e 15 da manhã, vocês não comeram nada? Não teve café da manhã aqui hoje? Não. O que você gosta de comer? Pão. Com leite. O que você vai almoçar hoje aqui? Você não sabe o que vai ter hoje para almoçar aqui? Maria Eduardo, o que você gosta de comer? Arroz, feijão e carne. Agora, no café da manhã, o que você comeu hoje? Laranjinha. Você comeu laranjinha no café da manhã? Mas não tinha pão, leite? Tem pão, mas leite tem. E duas flechas de doce lá. Aqui na geladeira, a Thais está mostrando para a gente, não tem carne, algumas verduras que tem aqui, ela ganhou. E as laranjinhas que os meninos estavam falando que tomaram aqui como café da manhã, é o que ela utiliza para vender, para ver se tem alguma renda aqui. Então, hoje, aqui você não tem nada de carne aqui para dar para os meninos? Não tenho, não. Não tem nada. Não tem mistura, não tem nada. Qual foi a última vez que você preparou uma carne para eles? Ah, já tem umas duas semanas já, já. E não tem carne aqui? Tem quando vem o pessoal, os voluntários, final de semana, e eles vêm e fazem almoço aqui, né? Aí eles trazem a comida para fazer aqui. Aí os meninos comem até bem, porque tem mistura, né? Agora, você mesmo preparar aqui, tem um tempão que você não prepara? Não. É só isso aí que eu tenho. Como é que é chegar essa hora de preparar o almoço e não ter quase nada para oferecer para as crianças? Não é fácil, não, sabe? Mas a gente tem que agradecer a Deus pelo menos pelo que tem, né? Pelo pouco que tem. A gente vê que a casa não tem o piso, né? Está no chão batido. A água que ela tem também aqui vem de uma cisterna e a água está de cor escura. De cor escura. Deram fundo, mas não resolveu, a água continua suja e não tem. Eu ligo a bomba uma vez no dia, já acaba a água. Mesmo suja? Mesmo suja. É essa que você usa? É essa que nós usamos. Quando eu consigo, eu compro para os meninos beberem, porque eles estão tendo diarreia com essa água. Eu queria ter uma vida digna para dar para os meus filhos, sabe? Poder trabalhar, sair de casa, mas eu não consigo. Com esse peso, você não consegue... anda um pouquinho e já está cansada? Nada. Eu já estou... mal estou conseguindo ficar em pé aqui já. Você é muito nova, né? Só tem 29 anos. 9 anos. O que você espera se continuar desse jeito com essas crianças aqui, Thais? Eu não sei. Eu de mim, eu estou vendo é o fim, porque eu não estou aguentando mais viver assim. Eu penso assim, eu estou chegando no ponto que eu estou pensando que é melhor ficar sem mim do que eu aqui perto. Por quê? Porque sim, porque eu não estou conseguindo dar nada para os meus filhos. Não estou sendo útil para eles, né? Até para levar os meus meninos para a escola, é meu mais velho que leva, porque eu não consigo. Não dou conta de sair de casa. Eu tenho medo desse querer seguir o caminho que o pai teve, né? O caminho errado. Então, o que você está querendo agora é tentar mudar o caminho da história aqui? Estou tentando. Eu tento, faço de tudo para os meus filhos, para eles não fazer nada de errado, né? Essas crianças já dormiram com fome? Já. Já dormiram e amanheceram com fome, já. Como é que é ver os filhos passando fome? É doído. É doído. Por isso que eu cheguei nesse ponto de depressão, eu já tentei suicídio, já. Eu não aguento mais ver eles assim, faltando as coisas e não ter. Você precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda, de muita ajuda. Muito. E é justamente o que a Thais e os filhos estão precisando aqui, é de alimentos, também material de construção para que ela possa terminar aqui o muro da casa, dar uma ajeitada na casa, móveis também, que ela precisa aqui para melhorar as condições dos filhos e principalmente ela precisa da sequência no tratamento, o encaminhamento para a cirurgia bariátrica e atendimento psicológico, que ela está tentando, já deu entrada, mas não consegue. Thais, as pessoas podem te ajudar de várias formas. Pode, no que puder me ajudar com um pacote de arroz, com um pacote de cimento, o que puder me ajudar vai ser bem-vindo. Você está precisando mesmo de ajuda? Sim, estou demais, de leite, de fralda para as crianças, de tudo mesmo que eu preciso. Roupa para eles, roupa para mim, nem roupa, mas eu estou achando roupa que me caiba já, que sirva em mim.